Não, só... Não, André, já combinei com os caras, tudo sim, pô. Não, vai falar, sim, relaxa. Falou. Que que é isso aí, Marlon? O que que você tá fazendo aqui? Meu Deus, Marlon! Meu Deus, Marlon! Marlon! Que que é isso, Marlon? Sai, Marlon! Sai daqui! Sai daqui! Caralho, John, foi seguindo a dano da parça, filho. Eu sou... Salve, galerinha! Tô começando o vídeo no canal, e hoje, novamente, nós estamos aí, né, não, John? John, canal pelo de gato! E se inscreve. Olha aqui, galera, é... Se inscreve, é rapidão, Ilya. É, se inscreve, eu sou rápido. Então, né, velho, antes de passar pra nós começar a falar sobre o tema do vídeo, você já escreveu? Deixou teu like? Escreveu? Será que vocês fizeram isso já? Isso é muito importante, não esqueça disso, já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal. Olha que o contador tá um ali, Tá um ali, hein? Opa! Foi mais um, hein? Escreveu! Então, bora, então. Parabéns! Vamos explicar o tema do vídeo. Ah, não repara nessa espinha aí, bem aqui, tá? Não devia ter falado isso, porque quando a gente fala pra não reparar, aí que a pessoa repara. Mas tô com uma espinha interna bem aqui, ó. Tá dando até eco, ó. Tá dando até freio. Parece que é um freste, tá indo assim, né? Tá dando um freste de lâmpada, assim, já, ó. Mas a brincadeira é assim, é uma palavra música. Aqui tem um potinho. Nesse potinho tem várias frases. Cada um vai tirar uma frase. E vai ter que saber uma música como essa frase. Por isso que chama uma palavra, uma música. Palavra também é uma... É, viajei. Não é uma frase, é uma palavra. Eu ia comentar isso agora, né, cara? Com regiões, com regiões, com regiões. Mas releva. Igual minhas amigas falam aí. Releva, que a vida é linda. Quero que eu sou demais, cara. Vamos que vão. Então bora, começa isso. Minha palavra? Minha palavra? Amigo? Amigo? Sabe? Eu sei. Então você que faz? Amigo, hoje é a minha inspiração. Se tem aquela... Amigo pra sempre, dos amigos que nasceram pela fé. Amigo Da época Tira o papel agora, meu irmão Nossa, isso aqui, mano Tá dando um brilho mesmo, né Olha o brilho Meteorologia Meteorologia Vamos cantando Eu e o Simoni, você e o Simono É isso aí É, deixa eu avalar Existe, existe, existe Deixa eu avalar A meteorologia diz que vai chover bumbum A meteorologia diz que vai chover bumbum Raios de pepega vão cair no chão Raios de pepega vão cair no chão Um segundo pra lembrar disso aqui Um, passou Desculpa Outro papelzinho Nossa, que difícil que tu abri a esquina aí Que que é isso? Meu Deus, quem que dobrou isso? De jeito, de jeito suído, mano Livre Livre? Vixe, essa não é Livre pra poder sorrir Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Tchau, librau júlio Andar house Tchau Tá com você já? Não tamo contando Tamo só na quebrada Tamo, então Só na quebradinha No final os dois vão ter que fazer prenda mesmo Tá vendo gente? Que ganhando ou perdendo Os dois é prenda Porque aqui A gente quer lembrar vocês Não importa se você ganha ou você perde No final Os dois vai se fuder Várias pessoas vão falar assim Ah, o Mario tá imitando o zóio Mas nós é Hardcore Olha o brilho Olha o brilho Olha o brilho Porcentagem Te dou uma porcentagem Você sabe quem sou eu Um mando o tchauzinho Você vê quem me lambeu Peguei a Samanta Peguei a Rafaela Agora quero você Vai ver a mãe dela É Miss John Se é matemática Que eu vou ter que te explicar Se é porcentagem Melhor eu vou te ensinar Quarenta por centaurão Senta pra tu sentar Quarenta por centaurão Senta pra tu sentar Só já ganhei Já ganhei Só um que é pra te ver Dança Palavra Fé Fé Palavra Fé Fé, mano Entra na minha casa Não, não Vem, gente Peraí Tem fé sim, véi Aquela lá é Pera, pera Algo lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Tá, velho O que que é isso aí? Luz Luz Pra gente ser que é melhor Cama E ação Será que existe Será que existe, filho Existe Eu sei que existe Acho que eu lembro O que, quer ver? Luz, caminhação Lembra o nome da música Mas a luz deve ter sim A música ela acaba assim Ela é a luz que me traz paz Já ouviu? Já ouviu Eu vou cantar pra ela Que sem ela não existo não Vocês, na palma da mão Lá ainda é o caso de vocês Vem, bate palma que não é Eu vou cantar pra ela A ação Essa aí Ô, mas essa sim Você tá ligado? Eu tô ligado que existe Vamos que vamos Luz Essa aí Vem da mente Devagar Ando devagar Ando devagar Porque já tive prece Levo esse sorriso Porque já chorei demais Ó, devagar Vem devagar, hein Ted Gindexim Abandonarizim A vaga zana zana Devagar, hein Que a cena é mais grande Essa aí que é do Da música Da que esse cara Do Da que esse papo Alpente, 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 sabe? Bem que tem que esse cara Um, dois, três O brilho está tudo na minha cara, a luz está em cima de nós, olha o brilho, olha Mas não ligo não, eu sou uma estrela mesmo, até sei de cena, vai tudo amassado, tá louco Por que esse? Namorada, eu sei, quer ser minha namorada, meu Deus, eu sou um sonho novo, eu sou de mãos dadas, eu tenho sonhos e todos os meus planos tem você e eu sou um posicionado Ah, você cantou uma música do Ferrugem? Eu sou um posicionado Quer ver? Tem outro aí, ele joga com a Anitta, quer ver? Ah, velho, com essa música no fundo dá pra lembrar É a Anitta, filho Não, é a Lecha Nossa, mano Já é ela, filho, você tá vendo? Não, filho, lógico que tem, filho, lógico que tem Pergunte aí a Anitta, lógico que tem Já passou aqui, ó, pergunta agora aqui, ó, matemática Ai, meu irmão Pra o que, filho? Aê, eu não sei Também sei, mano Isso aqui é a... eu não tô mentindo, filho É do MC... é do MC Alex, filho Do MC Pdinte e a galera, é Se é matemática, eu vou ter que te explicar Matemática Matematicamente Quando ela escuta Toca em Brasar Santa Matemática 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 Automaticamente é mais, galera Matemática 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 Acabou Matemática Daí, mano E lá, minhas amigas, fale Releva Matemática 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 Cara cansou demais Tem mais fretenção, infranético É, galera, tem mais 3 palavras aqui, né O calor é que tá aqui Gente, de novo Ó o brilho Ele me disse Volta Eu disse Moça Moça? Não é moça não, Fih, quem que escreveu é moça? Aqui é moça, lógico que é moça Você que escreveu é moça? Moça? É leite moça, velho Ah, mas você colocou só moça? É moça mesmo E aí? Não sei não, velho Moça Estou aqui para te dizer que você Não mandaram Moça de carnaval Moça, 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 moça Existe sim Existe sim, pesquisa aí Moça, 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 moça Vem me prender, vem não Que aqui é o São João São João da pastelaria? Não, não São João do caminhão Tá escrito Pode falar, Fih Já era Eu tirava, eu fiquei moça e não tá aí não Só tem essa que eu falei mesmo Que é outra difícil Posso falar Adertar com Vírus Posso falar Como é só o live, vai? Posso falar, velho? Carnaval Paz Carnaval Futebol Se jora, mano, não faz mal Carnaval Futebol Amor, 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 não faz mal Vai, vai, vai Vem aqui meu avião Vem, vem, vem aqui Não tem nem, mano Vai, vai, vai Carnaval Carnaval Futebol Se ligado que existe Não vale, mano, se jora, não faz mal É uma coisa assim Parecido com isso aí Mas é, mas tem Vai, vai, descove Acabou o tempo Próximo Que a lua quer Geladeira Se juntou com a amiga E foi lá pra casa Abra a geladeira Pega Catuaba Depois eu corte A correnta Quebrou toda Geladeira Abra a geladeira O meu pai escuta A minha mãe vem cá Vem mandar o tiro e luta Existe A ultimática de luta Tiro e lica bem Abra a geladeira E pega o refém Refém na geladeira Eu, MC Racionais Ela vem comigo Mano Esse espinho Tá deixando ele triste Eu vou até virar Um pouquinho pro lado Ele Porque Tá assim Olha lá Que linda Linda Por que que eu tenho que sair Espinho bem no meu nariz Tá dando Liga pra mim Véi Você já fez isso? Tô na depressão Liga pra mim Tô esperando a sua ligação Liga, liga, liga Liga por aqui Liga por aqui Alô Marlon Alô Alô Alô, quem tu tá falando? O John John Eu tô muito triste O que tá acontecendo, véi? Ah, vai Saiu uma espinha Tá meio de um caminhão no nariz Véi, isso aí é normal, mano Em mim já saiu até na bunda, véi Não me faz rir que eu quero chorar Não choro, véi Mas o que que eu posso falar pra vocês? Se você quer chorar, véi Chorar não faz, nem faz mal Não, vai, mas eu tô sonhando Olha aqui, mano Estoura, véi Você tá doendo Tá doendo se estourar, passa a dor Daqui um tempo, né, véi Vai fazer o que, véi? Não pode estourar Minha mãe fala pra não estourar Porque fica a marca Ah, véi O que eu gosto é a sepsia, mano Propaganda no vídeo A sepsia patrocina nóis Patrocina nóis Mas tudo bem Vamos terminar esse vídeo? O cara deixou no bar Essas horas, véi Gente Obrigado pelo acesso Volte sempre nesse canal Marla no Mito Se você não me conhece Meu nome é John Essa aqui se chama Carla Daí a espinha se chama Carla Meu nome é John Também tem um canal Chama Canal Pelo de Gato Se você se interessar Vai no YouTube, pega lá Canal Pelo de Gato Aparecer minha carinha lá Só que sem esqui E De um canal do Marla A gente quer chegar a uma meta No canal de 500 inscritos Até o final desse ano Presente de Natal pra ele Vamos ajudar de verdade O cara é bom pra caralho Tem talento Além de fazer canal Ele toca vários instrumentos Percussão aí É, porque Ainda bem que você não percussão, né Se não pegou bem Não, cara Mas releva Percussão É, galera Chegamos no fim do canal aí Fim do canal Fim do canal A gente tá pensando em descobrir Igual a Gilei agora Oi, Gilei Chegamos no fim do vídeo aí Espero que tenham gostado Deixa seu like Inscreve no canal Até o próximo vídeo Fala em boa Tchau E o mesmo beijo da bunda Mano, vamos jogar o futebol assim Aí Ah, você que sabe Boa noite Mano Agressividade, velho Eu Não, filho Fala, talvez Vou 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 Obrigado.